Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Carol Transforma Podcast. Eu tenho uma alegria imensa nesses nossos encontros porque cada convidado traz conteúdo, informação, inspiração e a gente pode crescer, se desenvolver, se conectar cada vez mais. Vocês sabem que para que o nosso podcast aconteça nós precisamos sempre dos nossos parceiros, né? E eu tenho o prazer em ter a Amigo Internet como nosso parceiro, né? A única internet que gera conexões reais e em breve eu vou estar trazendo para vocês aqui as novidades da Amigo. Não posso deixar de falar também da Academia Biocenter, né? Que tá sempre parceiraça comigo aqui, né? E o nosso Adder do Eco Coworking também e nós somos todos uma comunidade de informação para você que está recebendo o nosso conteúdo. Quero agradecer também as muitas visualizações do nosso canal que tá crescendo cada vez mais. Se inscreva no nosso canal Carol Transforma e fique por dentro de todas as novidades que eu estou postando por lá. E eu quero dizer para vocês que o meu convidado hoje, olha, até o meu telefone deu uma pausa aqui e eu não posso deixar de fazer a minha cola, né? Não posso deixar de fazer a minha cola porque eu quero falar tudo, gente. O meu convidado hoje, depois eu conto para vocês como é que eu consegui trazer ele aqui para vocês, né? Mas ele é um gaúcho empresário, vendedor, treinador, palestrante com formação em negócios nos Estados Unidos e ele é amigo de uma pessoa que eu já entrevistei. E eu tenho o prazer de ter aqui no nosso podcast Ricardo Catani. Muito obrigada, Ricardo, por vir até aqui, até a nossa sapiranga para conversar comigo. Carol, é um prazer, é um prazer muito grande estar aqui, eu tô honrado pelo convite. Muito obrigado pela oportunidade de poder aparecer para a sua audiência e falar um pouquinho sobre o Ricardo Catani, quem é o Ricardo, qual é o trabalho do Ricardo e como que o Ricardo vem ajudando as pessoas e impactando a vida aí de muitos empresários. Então, gratidão mesmo. Eu é que agradeço. E eu já quero começar conversando contigo sobre o teu trabalho, porque a forma, gente, que eu cheguei no Ricardo, eu já vou começar por isso, porque aí vocês vão entender como é que ele está aqui hoje. A gente teve esse período de enchentes, né, Ricardo? E aí tu montou um grupo para trabalhar com vendas, né? Para poder ajudar as pessoas através do grupo no Whats, né? E do conteúdo que o Ricardo coloca. E aí ali eu pensei assim, né? Por que não postar uma mensagem para ele, né? Para convidar ele. E cá estamos hoje. Então conta para nós como é que foi tudo isso, Ricardo. Na verdade, Carol, todos nós, gaúchos, a gente sofreu um baque que a gente não consegue explicar ainda exatamente o que aconteceu, né? Porque foi uma semana para destruir o nosso estado. Eu sou treinador comercial, eu sou consultor de empresas, eu ajudo empresas a criarem as suas estratégias de vendas e acelerarem os seus resultados. Quando as enchentes aconteceram, eu tive o meu negócio muito impactado, né? Eu tinha aí um número, um volume de clientes bastante expressivo e esses clientes foram, a maioria deles, a grande maioria, infelizmente, foram afetados com as enchentes. Acabaram perdendo clientes, acabaram perdendo... Muitos perderam as suas empresas. E aí eu senti que a dor de um era a dor de todos aqui no Rio Grande do Sul. Eu comecei a criar a estratégia para recuperar o meu negócio no meio da crise e eu comecei a pensar assim, cara, para sair disso a gente precisa de muita estratégia. O que eu faço para as empresas é criar estratégias. Então eu não posso, nesse momento, pensar só no meu negócio. Eu tenho que pensar também em todos os negócios do estado que foram afetados. Só que não é o momento de vender o meu trabalho. É o momento da gente se ajudar. Eu não tinha como estar lá no meio do rio, no meio do barro, resgatando pessoas. Então eu pensei, o que eu posso fazer para ajudar as pessoas? Aí veio a ideia de começar a trabalhar de maneira voluntária. Como que eu posso ajudar as empresas a se reinventarem no meio de tudo isso? E aí eu tenho que falar aqui que o incentivo maior veio por questão, se me permite falar o nome dela, da Cris Arcangeli, que é uma empreendedora serial. Uma pessoa incrível, maravilhosa, que eu tenho o prazer de poder chamar de amiga. E que foi quem eu entrevistei no Summit. Eu e o Éder estávamos ansiosos pela entrevista dela. E foi isso que me chamou muito a atenção. Eu digo, bah, que bacana, né? Exatamente. A Cris criou um movimento, ela começou a organizar sequências de lives para conectar pessoas com pessoas, né? O famoso networking. Pessoas que estavam precisando de ajuda e pessoas que poderiam ajudar. Mas não com a intenção de doação de dinheiro, mas com a intenção de, olha, eu fabrico esta garrafa e agora estou sem fornecedor. Então, conectar com o fornecedor é da matéria-prima para a garrafa. Então, a ideia da Cris era conectar pessoas. E eu entrei nesta live, sou grande fã da Cris Arcangeli, eu acompanho o trabalho dela, além de amigo. E ela começou a fomentar esse movimento. Como que a gente pode ajudar as empresas do Rio Grande do Sul? E aí eu levantei a minha mão e disse, eu posso ajudar com vendas. E aí nasceu uma formação de vendas online. Hoje estou com três turmas, três turmas voluntárias, como voluntário, 100% gratuitas, não estamos cobrando nada. E as pessoas que a gente conseguiu alcançar e que tiveram o interesse de se desenvolver e aprender estão participando dessas turmas. O Ricardo, até quero te dizer que eu não sei, aquele dia ali eu comentei por alto, mas as meninas, nós temos um grupo aqui, eu criei um grupo de mulheres empresárias aqui em Sapiranga, que é o Mulheres Reais. E foi através de uma delas que a gente ficou sabendo dessa tua formação e algumas delas, bastante até, estão participando. Aí na segunda-feira, que gente, o horário do treinamento, né, é segunda-feira, segunda tinha o encontro do Mulheres Reais, eu tive que assim, dar uma arrecadada nas mulheres. É, inclusive segunda-feira teve muitas pessoas que faltaram aula justamente por causa do teu encontro. Mas está tudo certo, a gente gravou a aula, já liberei a aula lá no grupo, então o pessoal recupera, está tudo ótimo. Então é isso, esse movimento está acontecendo, né, o movimento SOS Rio Grande do Sul, digamos assim, a gente também não conhece todas as empresas, não conhece todo mundo, tem muita gente que precisa de ajuda. O esforço foi construído, foi feito para tentar trazer o maior número de pessoas possível. E a gente continua ajudando, não somente dentro destas turmas de formação de vendas, mas dentro do dia-a-dia, né, quando a gente conhece alguém que passou pela tragédia, que enfrentou dificuldades, ou que está dentro do nosso alcance, a gente está estendendo o braço para ajudar. O Ricardo, vamos falar bem pontual, assim, sobre o teu trabalho, com relação a essa virada de chave pós-enchentes, assim, o que que tu acha primordial para um negócio? E vamos falar, de repente, eu não sei se dá para generalizar, ou então botar assim, ó, um negócio pequeno, um negócio médio, um negócio maior, o que que tu acha importante nesse primeiro momento? Organização estratégica, eu acho que esse é o tema. Eu vou falar sobre isso explicando a importância das pessoas entenderem o poder das vendas e a importância das vendas. Porque o meu conteúdo, quando eu falo de vendas, ele é um pouco complexo. Todo mundo precisa vender, mas as pessoas, a maioria das pessoas não gostam de vender. Mas a venda, ela é um mal necessário, digamos assim, né? O que que as pessoas precisam entender? As pessoas precisam entender que o resultado financeiro, o atingimento daquilo que você tanto deseja, seja a troca de uma casa, ampliação da tua empresa, uma viagem, precisa da moeda de troca, que é o dinheiro. E o dinheiro, ele só vem de uma única forma, transferência. Você tem que transferir o dinheiro das pessoas para você. Só que isso não acontece de graça. Para que alguém pegue parte do dinheiro que essa pessoa tem e entregue para você, uma troca tem que acontecer. Ou você troca um produto, ou você troca um serviço. Então esse é o conceito básico, principal da venda. Você precisa se conectar com pessoas que têm a necessidade daquilo que você oferece, seja um produto ou seja um serviço. E você tem que construir valor nesse processo e fazer com que as pessoas optem em comprar de você. Agora, se você não vende um produto ou um serviço, você vende o teu tempo para alguém que vende um produto ou um serviço. E está tudo bem também. Tem muitas pessoas que optam em não trabalhar diretamente na área comercial. Acabam vendendo o tempo da vida delas para uma empresa que fabrica ou compra e revende um produto ou um serviço. Está tudo bem também. Só que se você quer crescer, se você quer construir uma carreira que crie um impacto na sua vida, ou você aprende a vender um produto ou um serviço de uma maneira rápida, em escala e com recorrência, ou você aprende a vender a qualidade do teu tempo para que você comece a ganhar mais fazendo aquilo que você faz. Indiferente o caminho, a habilidade de vendas é extremamente importante. Agora, Carol, vendas. O que é vendas? Vendas é comunicação. Vendas é conexão. Vendas é relacionamento. Vendas é solução. É você ajudar alguém a resolver uma necessidade que esse alguém tem na vida dele ou na vida dela. E quando você constrói essa habilidade, quando você aprende como fazer isso, você constrói resultados extraordinários. Só que fazer tudo isso é um processo. E processo, ele precisa, primeiro, você tem que entender como o mercado funciona. Entender de pessoas, entender do mercado, entender de tendências, entender de valor, entender do produto, entender da parte técnica. Você precisa planejar. Olha, eu estou aqui, eu quero chegar lá. Para sair daqui e chegar lá, quanto eu preciso vender? Quantidade de produto, preço, quantas pessoas eu preciso cativar para que um número específico de pessoas comprem o meu produto? Isso é planejamento. O planejamento vem à execução. Você só executa aquilo que você planeja. Se você não planejou nada, o que vai acontecer? Você vai acordar no teu dia e você vai executar as tuas atividades conforme elas vão aparecendo. E quando você faz isso, e aí eu desafio você que está em casa nos assistindo, quando você não tem um planejamento, 80% do teu tempo ou mais vai ser concentrado em resolver problemas, em apagar incêndios. Ai, verdade. E isso é uma coisa assim, ó, que é impressionante o quanto acontece de incêndio todos os dias. E aí, muitas vezes, isso acontece comigo, assim, ó, tipo, tu acaba deixando um monte de coisas para trás, porque tu pá, pá, né, tá ali. Exatamente. E quando você não tem um planejamento, você não sabe o que delegar, para quem delegar, você não sabe o que pedir ajuda, para quem pedir ajuda, você só vai. Então, o planejamento estratégico, ele é muito importante, porque ele é o precursor da execução. Então, você planeja, você executa e depois você controla. Se você aprender a construir esses processos, você cresce. O teu resultado comercial, ele aparece. A tua empresa se desenvolve. E em momentos de crise, como a situação do Rio Grande do Sul, a gente precisa se desafiar mais. Porque o dinheiro, ele parou de circular com a mesma velocidade que ele circulava no mercado. Essa é a questão maior, né? Exatamente, Carol. A concorrência está globalizada. Eu falo isso em todo lugar que eu passo. Antigamente, você comprava um produto, da onde? Da loja da sua cidade. Hoje, você pode comprar um produto de uma empresa de um outro estado, ou até mesmo de um outro país, usando essa ferramenta aqui. Então, a concorrência está globalizada. O que as pessoas não podem mais fazer é simplesmente abrir as portas de um negócio e esperar o cliente aparecer. A gente tem que fazer o esforço de ir até o mercado e trazer o cliente até o nosso produto. E tu sabe, eu tenho academia esse ano, deixa eu ver, 2008, foi 2008, 2018, deu 10, 16 anos. Eu tenho academia há 16 anos. Quando nós começamos, que foi eu e meu irmão entrou comigo, né? Então, nós éramos em três academias na cidade. Pensa, três. Hoje, nós temos, sei lá, umas 60 academias. E naquela época, a gente não precisava fazer muita coisa. Era uma coisa que... Eu fazia alguma coisa a mais, e era em jornal ainda, que a gente publicava. Nossa, jurássico, né? A gente publicava. E aí, assim, era uma aula que eu queria dar uma divulgada, porque eu estava começando a aula, não sei o quê. Mas era sobre isso. Hoje, não, né? Hoje, nós temos esse desafio de estar constantemente buscando ações dentro da área da saúde, né? E para cativar as pessoas, né? É isso aí, é uma... Eu vou pegar, Carol, se você me permite o gancho, quando você falou do jornal, né? Porque antigamente a gente usava muito a mídia tradicional, né? O jornal, a revista, e ainda utiliza. Existe um tabu no mundo comercial, onde as pessoas falam assim, olha, hoje tudo é digital, né? Tudo é digital. Hoje, o digital, ele é, talvez, 80% dessa fatia da comunicação. Porém, é muito importante, quando a gente fala em estratégia, você que está me assistindo, você entender de quatro etapas. Primeiro, são métricas. Você tem que entender a métrica do teu negócio. Por exemplo, métrica simples. Quanto você quer faturar? Ah, eu quero faturar um milhão. Em quanto tempo você quer faturar um milhão? Ah, eu quero faturar um milhão em três meses. Um exemplo. Tá, o que você vai vender para faturar um milhão? Ah, eu vou vender camisetas. Quantas camisetas você precisa vender em três meses para você faturar um milhão? Então, você tem que colocar no papel as suas métricas. Essa é a primeira etapa. A segunda etapa é mercado. Bom, se eu quero vender cem mil camisetas em três meses, quem é o meu público? Quem são as pessoas que compram esse tipo de produto? Aonde elas estão? Qual é o tamanho do meu mercado? Qual é o perfil comportamental deste público? Como que eu vou chegar até esse público para que esse público tenha interesse em comprar essas camisetas? Essas cem mil pessoas, digamos assim. Quantas pessoas eu preciso abordar no mercado para que cem mil comprem o meu produto? Tudo isso tem que ser colocado no papel. Então, a gente tem métricas e a gente tem o mercado. Só que para fazer com que a métrica e o mercado se conectem e dê certo, eu tenho que trabalhar processos e ferramentas. Então, existem inúmeros tipos de processo de comunicação, processo de construção de autoridade, processo de captura e atração de novos clientes e por aí vai. Mas para isso eu preciso das ferramentas. O que são as ferramentas? O Instagram é uma ferramenta, o WhatsApp é uma ferramenta, o Facebook é uma ferramenta, o Jornal é uma ferramenta. Rádio é uma ferramenta, televisão é uma ferramenta, o podcast é uma ferramenta de comunicação. Então, é muito importante as pessoas entenderem quem é o cliente e aonde o cliente está. Eu sempre uso esse exemplo. Se você vende um produto para o agricultor ou para o fazendeiro, não adianta você anunciar no Facebook às três horas da tarde. Talvez você tenha que estar na rádio às cinco e meia da manhã. Verdade. Então, só para pegar esse gancho e dizer que todas as ferramentas elas funcionam, desde que você tenha o planejamento. O público, né? O planejamento. O planejamento correto. Não, isso é bem importante. E na verdade, agora tu falou de rádio, até o ano passado, até o ano passado eu estava na rádio também, né? Que era a rádio aqui de Sapiranga e ela pega uma comunidade que eu penso que para o meu trabalho é importante, porque eu trabalho com saúde. Hoje, eu sempre fui a personal que foi na contramão do processo, porque eu nunca quis ser fortolhona, nunca quis usar nada, né? Então, assim, eu sou extremamente comida de verdade, luz do sol, treino, né? Então, essa é a minha linha. E então, eu entendo que a gente precisa buscar realmente o nosso público, né? Que é um público que está querendo saúde, né? Que é o meu perfil, que é saúde, que é se sentir um pouco melhor, que é ter qualidade de vida, né? E onde a parte estética que está muito em alta hoje, com grandes influenciadores, digamos assim, que é onde eu não estou, né? Eu estou onde a pessoa se sente bem e todo o resto que envolve saúde. E, então, é isso, né? Acho que a gente tem que fazer as nossas estratégias e buscar, né? Você sabe, Carol, é muito interessante, falando um pouquinho da área da saúde, da área da academia, né? Eu sou uma pessoa não ativa na academia. Eu faço academia, eu sou aquele turista, né? Aquele que vai lá de vez em quando, faz, acha que está fazendo bem feito e, na verdade, não está fazendo bem feito. Só que, por muito tempo, eu venho escutando as academias vendendo saúde, vendendo beleza. E eu acho que tem um público muito grande que compra saúde e que compra beleza. Porém, quando falamos de estratégia de vendas ou estratégia comercial, a gente busca sair do campo do óbvio, né? Por exemplo, uma academia. O que é o óbvio de uma academia? É você ter mais saúde e é você cuidar do teu corpo físico. Automaticamente, você ter mais beleza. Porém, existe um grande mercado que não presta atenção na saúde e que não presta atenção na beleza. E isso é uma grande verdade. Eu vou me colocar dentro desse mercado. Por exemplo, o que é mais importante para mim? Saúde é importante? É. Beleza é importante? É. Mas quais são as maiores dores relacionadas à saúde e beleza que eu enfrento? Por exemplo, eu não tenho resistência física. Eu não consigo jogar futebol mais que 10 minutos com o meu filho porque eu estou cansado. Eu tenho que parar e eu tenho que sentar. Então, quando uma academia vem e comunica saúde, o meu filtro não recebe isso. Sim. Agora, quando uma academia vem e comunica sim, algo nesse sentido. Olha, você que está cansado de não ter mais resistência para acompanhar a energia dos teus filhos e você quer mudar isso, eu te ajudo a atingir esse propósito. Opa! Você que está cansado de subir dois andares de escada... Meu HD acabou de registrar isso aqui. Por favor, registra, né? Porque aquela pessoa que está cansada de subir dois andares de um prédio de escadas e chega lá no final e não consegue falar direito porque está muito sedentária e sofre com isso e quer mudar isso, o profissional da academia te ajuda a mudar isso, entendendo que o sofrimento é inevitável, né? Você vai sofrer na academia ou você vai sofrer por não mudar a condição física que você tem. Por que eu estou falando isso, tá, Carol? Pegando só um anjo. A estratégia comercial, ela envolve a construção da comunicação. Então, eu vejo que isso não é uma crítica. Você que está me assistindo aqui, tem uma academia, não é uma crítica. É só um pensar diferente. Saúde e beleza atrai uma porcentagem da população. Mas dores das consequências de você não ter saúde, de você não ter beleza, atrai 80% mais do que essa população. Então, o grande desafio hoje de um negócio, seja na área da academia, na área da saúde, da beleza ou qualquer outro segmento, é isso. É encontrar a comunicação certa para atingir aquelas pessoas que não estão sendo impactadas com a nossa comunicação hoje. Por isso, a importância cada vez mais da estratégia comercial. De ter conhecimento, né, Ricardo? Porque agora eu estou falando e eu vejo assim o quanto as pessoas, às vezes, elas não dão... Eu não sei se a importância seria a palavra certa, assim. Mas elas não dão aquela oportunidade para ter o conhecimento. Ah, isso fica para depois. Sempre na história do apagando incêndios, fazendo isso, fazendo aquilo e nunca chega a hora. Então, numa conversa que a gente está tendo agora, tu já me fala uma coisa dessas e eu já registro no meu HD, na forma como tu coloca. Porque isso, às vezes, é o que está dentro de mim e eu não estou conseguindo traduzir. Perfeito. Então, como é importante a gente buscar o conhecimento, né? E as pessoas, às vezes, não colocam... Vou botar a importância mesmo, a importância nessa ferramenta, né? Olha, Carol. Nós somos aquilo que nós sabemos. Eu falo isso nas minhas palestras. Nós somos mais de 8 bilhões de pessoas no mundo agora. Acho que passamos a marca dos 8 bilhões. E nós somos 8 bilhões de mundos. O meu mundo é diferente do teu, que é diferente do pessoal que está em casa nos assistindo. Porque o nosso mundo, ele é construído com base naquilo que a gente sabe. O que eu sei, o que eu tenho acesso, o que eu li, o que eu assisti, o que eu vi, aquilo que eu escutei, criou-se no meu mundo. Ele existe no meu mundo. Aquilo que eu não busquei, a informação que eu não tenho, aquilo que eu não conheço, não existe na minha vida. Então, existem coisas relacionadas à saúde e à educação física que a Carol sabe e eu não sei. Então, no meu mundo não existe, mas no mundo dela existe. Por que eu estou falando isso? A importância de você se autodesenvolver. A importância de você que está me assistindo entender que não dá para ficar parado. A tecnologia avança muito rápido. Cada vez mais o acesso à informação é mais veloz. Então, aquela pessoa que está sedentária nos negócios, que você pode ser sedentário na tua saúde, mas você pode ser sedentário no teu negócio, é uma pessoa que tende a cair. Eu sempre falo, imagine, você que está me vendo, imagina um gráfico. Essa linha de baixo aqui é a linha da competência técnica. Você gasta tempo para você ser bom naquilo que você faz. Essa linha que sobe é a linha da competência comercial. Então, você, por exemplo, só para entender a minha analogia, você gasta quatro anos numa faculdade. Você está gastando tempo para você se desenvolver tecnicamente. E automaticamente você está gastando dinheiro, porque quando você está se desenvolvendo tecnicamente, você não está ganhando dinheiro. Bom, gastou o teu tempo, desenvolveu uma habilidade técnica, agora você avança, você sobe. Você vai fazer o dinheiro, você está vendendo a tua competência, a tua habilidade. Só que vai chegar um momento nesse gráfico que você vai estagnar. Você vai chegar no platô. E aí, em vez de você subir, você vai começar a andar nesta linha reta. O que o platô é? O platô é falta de conhecimento. Você chegou até onde você consegue chegar, porque você sabe chegar até ali. Se a partir deste momento, você não investir em desenvolvimento, em ferramentas, em conhecimento, você não vai andar numa linha reta. Essa linha vai começar a curvar para baixo e você vai começar a perder tração e perder resultado, porque a concorrência amplia. Carol, você falou, olha, no passado eram três academias, hoje tem mais de 60. Então, a concorrência aumenta e você não pode parar no tempo. Porém, é importante você ter o cuidado com a obesidade mental. Por que eu falo isso? Eu falo sobre vendas. Então, se você tem dificuldades de vendas, eu te dou um conselho. Acompanhe o meu trabalho e acompanhe o trabalho de tantos outros jogadores do mercado que falam sobre vendas. Não adianta você acompanhar um pouquinho de vendas, um pouquinho de finança, um pouquinho de gestão do tempo, um pouco de espiritualidade. As pessoas tendem, com o acesso à informação tão rápido, a consumir um pouco de tudo. Aí eu acompanho o guru das vendas, eu acompanho o guru das finanças, eu acompanho o guru da academia e eu vou botando tanta informação no meu cérebro que eu crio uma confusão mental, uma obesidade mental e eu não sei mais por onde começar. E eu vou te falar uma coisa agora relacionada a isso. Quando deu aquele estouro da pandemia, todo mundo foi para a internet. Profissional de educação física e tal, eu também fui. Eu já estava, eu gostava, porque eu mais estava nos vídeos porque eu gostava de gravar do que por entender uma necessidade antes da pandemia. Só que o que aconteceu? Aí tu começa a acompanhar um, acompanha outro. É mais do mesmo, mais coisas que não fazem sentido, né? E de repente, a minha mente saturou. Eu não tinha mais o que... Porque eu penso assim, ó. Primeiro que eu não vou postar coisas das quais eu não acredito, né? Porque acontece. Na internet, a pessoa para ganhar engajamento, likes e não sei o que... Ah, o chimarrão, ele vai te emagrecer 10 quilos em 7 dias, né? E aí as pessoas começam a postar aquilo e começam a acreditar naquilo ali. Levam como uma verdade. Levam como uma verdade. E eu, essa parte, ela realmente não me conecta com nada. Ah, vamos fazer... Sei lá, para emagrecer, para chapar a barriga. Aí todo mundo postando o mesmo tipo de exercício, aí inventava uma coisa esquisita, né? Então, eu acabei me retirando no sentido desta parte. Fui me aprimorar, né? Que estou me formando em nutrição agora também. Para realmente pensar em alguma coisa que faça sentido, que tenha fundamento, conteúdo e que vá fazer a diferença, né? Que vá resolver dores, né? Porque, Ricardo, eu não sei, assim, o que que tu pensa sobre isso. Mas, tu ir para a internet para tu jogar coisas aleatórias ao vento, eu não sei se no teu ramo acontece isso de tu olhar e tu ver aquela... Isso é cansativo, né? E me deu essa... Esse bugou meu cérebro. Porque eu disse, gente, eu não consigo fazer isso. Impossível, eu não consigo fazer. Carol, é muito interessante esse teu comentário, porque agora você me dá uma oportunidade muito grande para falar aqui com a audiência relacionada a esse mundo, a esse universo do digital, tá? Na internet existem dois tipos de pessoas. Os caçadores e os patos. Eu uso essa analogia. Eu devo estar no pato. Todos nós somos patos. Por que que todos nós somos patos? Porque todos nós gastamos tempo importante das nossas vidas olhando coisas inúteis, como vídeos de dancinhas, vídeos de entretenimento. E eu não estou criticando isso, porque eu também faço. Eu acho que é importante a gente fugir, às vezes, do nosso dia a dia e ter um momento assim, não quero pensar em nada, só quero rir, né? Só quero dar risada. Então, todos nós somos os patos. Porém, as redes sociais, elas são ferramentas extraordinárias para você crescer um negócio. E aí eu vou cair de novo naquilo que a gente iniciou nessa conversa, a estratégia. Por exemplo, não adianta você ir para as redes sociais querendo curtidas, querendo os likes. As pessoas estão viciadas em likes. É como se uma curtida amassagiasse o ego. Não é isso que constrói o teu negócio. O que constrói o teu negócio é você entendendo por que que as pessoas estão na internet. E as pessoas estão lá por três motivos bem simples. Primeiro, entretenimento. As pessoas querem se divertir porque elas querem fugir das suas dificuldades. Eu não sou psicólogo, eu não sou da área da saúde, mas eu tenho a convicção de que o entretenimento, ele vem de tanto porque ele é uma forma de fuga, né? De você aliviar um pouco o peso das nossas vidas que é... A vida é pesada. É pesada. A vida é pesada. A vida é uma batalha diária. Então, o entretenimento, as pessoas estão lá para isso. Segundo, as pessoas estão por conexão. Elas querem se conectar. Elas querem se conectar com pessoas que estão à distância. Elas querem se conectar com pessoas que têm o mesmo propósito que elas. E o terceiro é por informação. Quando você vai na internet, aqui tem uma garrafa de água da voz na minha frente. O que é a voz? Eu quero me informar mais sobre essa água. Então, eu vou fazer pesquisas. Eu vou ligar o radar. Eu quero saber como que funciona o iPhone 15. Então, eu busco informações na internet. É por isso que as pessoas estão lá. Se você entender isso, agora pensa no teu negócio. O que eu posso fazer no meu negócio com essas três informações e construir resultado? Se você não é comediante, então a comédia não é para você. Por que eu falo isso? Porque tem muita gente tentando fazer comédia dentro dos seus negócios. Tu não tem um negócio de comédia. E aí tu faz comédia dentro do teu negócio porque dá alguns likes e dá algumas visualizações. Mas dá venda. Será que gera venda? Ou afasta. Ou afasta. Ou confunde a audiência. Ah, conexão. Como é que você conecta e informa ao mesmo tempo? Isso aqui não é um podcast de religião, mas eu vou puxar aqui um dos principais princípios de Jesus Cristo. Que ele diz assim, amar o outro como você ama a si mesmo. O que é dentro das mídias sociais amar o outro como você ama a si mesmo? O que você tem de habilidade, de conhecimento, o que você aprendeu na tua vida que você pode me ensinar, me ensinar de graça, mas de uma maneira verdadeira. Que eu possa pegar aquilo e criar um impacto na minha vida. Porque se você me ensinar algo que seja útil, que seja verdadeiro, que não seja historinha fantasiosa, e eu pegar essa informação e eu aplicar, eu vou ser grato a você. E aí eu vou criar uma dívida mental com você. Então a internet é muito isso. Só que você tem que entender como que funciona o orgânico e como que funciona o pago. Por exemplo, Carol, as pessoas abandonaram os seus sites das empresas. Porque elas pensam assim, ah, hoje eu tenho o Instagram, eu tenho o Facebook. Mas o site de uma empresa, ele existe para que o Google encontre você. E existem duas formas de buscas na internet ou na vida, né? O Google é a segunda mais importante. O Google não é a primeira mais importante. Ah, mas como assim, Catânio? O que é a primeira, então? A primeira é o boca a boca. Sempre que você quer comprar algo que você não sabe aonde encontrar, o que você faz? Você pede para um amigo. Pergunta para alguém. Carol, conhece um mecânico bom para resolver o problema do meu carro? Primeiro eu vou perguntar, depois eu vou pesquisar. Por que eu tenho que entender isso? Porque se o boca a boca é importante, o que eu tenho que construir no meu negócio? Eu tenho que construir uma certa autoridade. E aí seria um assunto para um dia inteiro, né? Sim. Mas como que eu construo autoridade? Com um conteúdo relevante. Não adianta querer fazer mais do mesmo o que todo mundo está fazendo. Tem que pensar fora da caixinha. Tem que pensar em como que eu vou comunicar o meu produto. O que o meu produto faz na vida das pessoas que compram o meu produto? Ah, ele resolve isso, isso e isso. Então eu vou pegar isso que o meu produto resolve e eu vou construir a minha comunicação de tal maneira que eu vou falar com o coração das pessoas. Então eu acho que as redes sociais é muito para isso. Você tem que trabalhar o orgânico e o pago, mas você tem que ter uma estratégia de conteúdo relacionada ao teu negócio. Carol, dentro de uma das aulas da formação de vendas, uma das alunas esteve na palestra... Posso falar da Cris Arcângeli? Pode, com certeza. Inclusive vou mandar um arroba a Cris Arcângeli lá depois. Manda um arroba para a Cris lá, querida. Olha só, uma das alunas na aula de formação lembrou de uma palestra da Cris Arcângeli que aconteceu aqui em Sapiranga, que ela contou a história de uma arquiteta, que ela tem uma amiga que é arquiteta, e aí a arquiteta chegou para ela e falou assim, olha, eu não sei por que eu não estou conseguindo vender, eu estou me esforçando, eu tenho capacidade técnica, eu sou uma pessoa querida, amigável, mas eu tenho poucos clientes. E aí a Cris, com toda a sabedoria do empreendedorismo que ela tem, ela disse assim, olha, abre teu Instagram e me mostra. E aí a arquiteta abriu o Instagram, mostrou para a Cris, e o que tinha lá no Instagram? Tinha foto da arquiteta fazendo yoga, tinha foto e vídeo da arquiteta mostrando, entrando na academia, saindo da academia, e aí era muito conteúdo sobre yoga e sobre academia. E aí a Cris perguntou para ela, tá, mas você é arquiteta ou você é professora de yoga? Não, eu sou arquiteta. Mas e por que que na tua rede social só tem fotos de você malhando, fazendo yoga? Não está comunicando com a tua audiência? Algo útil e relevante sobre aquilo que você faz. Se você quer vender yoga, faça conteúdo sobre yoga. Agora, se você é uma arquiteta e você quer vender o teu trabalho de arquitetura, produza conteúdo de arquitetura. Mas produzir conteúdo de arquitetura não é só colocar fotinhos dos projetos que você desenhou. É você ir para frente de uma câmera, é você participar de um podcast como esse, e você falar sobre tendências da arquitetura. Você dar dicas verdadeiras. Você mostrar, por exemplo, pegando o gancho da arquitetura, como que você que está em casa me assistindo pode ter uma transformação na sua sala de jantar utilizando três itens bem simples e bem baratos. E aí tu dá a dica, a pessoa pega aquela informação, vai lá e aplica, puf, a mágica aconteceu. Agora aquela pessoa começa a seguir você, começa a acompanhar o teu conteúdo e cria uma dívida mental com você. Se você entrar no meu Instagram, e eu até peço, acho que daqui a pouco a gente pode colocar aqui no podcast o Instagram, você vai encontrar mais de 800 vídeos sobre vendas onde eu te ensino técnicas, dicas de graça. Porque esse é o meu trabalho. Mas eu tenho hobbies, Carol. Eu tenho hobbies, eu gosto de acampamento, eu sou um pesquisador de ciências espirituais, eu estudo religiões, eu estudo energias, eu estudo as leis ermétricas, eu dou muito treinamento de gestão e liderança, eu tenho outras coisas que eu faço, mas elas não estão lá no meu Instagram, porque eu não quero confundir a minha audiência. O meu Instagram, o foco dele é profissional, é venda. Eu preciso construir o meu negócio em cima do meu carro-chefe. Mas não significa que de vez em quando eu não posso fazer um story falando de espiritualidade, por exemplo. Posso, mas não pode ser o meu carro-chefe no Instagram, porque senão eu confundo a audiência e trago uma audiência errada. Não sei se fez sentido essa fala. Muito, muito. Tu sabe que eu estou vivendo uma fase um pouco assim, em função do... Quando eu comecei a fazer nutrição, eu comecei a fazer e fiquei quieta. Porque eu pensei assim, vai que... E acontece alguma coisa, eu vejo que não vou fazer, porque a vida já é uma correria e mais estudos e mais coisas e tal. De repente engrenou, eu pensei, agora eu tenho que começar a falar para as pessoas, porque aí eu vou me comprometer. Joguei para o universo, tenho que fazer. Só que aí nesse processo todo de uma nova graduação, porque a vida toda a gente vai estudando, vai fazendo isso, vai fazendo aquilo, mas assim, uma nova graduação tem a ver com remeter a gente a uma idade lá atrás, né? Tipo, que a gente tinha menos coisas para fazer, mais tempo para estudar e tal. E, Ricardo, assim, eu vou te falar, hoje, dentro dos sonhos, aquelas coisas utópicas que a gente tem na mente, assim, ah, eu gostaria de fazer mais para frente tal curso, tal graduação, eu acho que hoje, assim, eu meio que matei alguns cursos, algumas graduações, porque é muito difícil, né? Na idade que tu está, na tua rotina, na tua vida, tu conciliar tudo, né? Da forma bacana que tu gostaria de fazer. E o que aconteceu nesse meio tempo? A minha lojinha virtual deu uma parada ali, né? E aí eu acabo postando coisas mais de podcast do Grupo Mulheres Reais, né? Aí alguma coisa de nutrição, alguma coisa da educação física. E eu venho sentindo... Essa tua fala, assim, é o que está me incomodando já faz um tempo, porque eu não estou conseguindo entrar no processo ali, né? Certo. Carol, olha só. Eu estudo personalidade humana há 12 anos já, né? Através de algumas ferramentas aí. O que eu entendo sobre o ser humano? Primeiro, a ansiedade da correria do dia a dia. Como tudo é muito rápido, a gente acaba se colocando muita pressão para ter um resultado rápido. Então, a pergunta aqui é... Quando uma pessoa... Pegar o teu exemplo, Carol, que começa a pensar assim, ah, eu quero estudar isso, eu quero estudar aquilo, eu quero fazer essa pós-graduação, eu quero fazer essa especialização, eu recomendo a parar e pensar no por quê. Por quê? Você quer estudar porque você tem sede de conhecimento ou você quer estudar tudo isso porque você acredita que tendo tudo isso, você vai ter um resultado financeiro maior? E eu não tenho como não falar de dinheiro porque eu sou das vendas, tá? Sim, a gente tem que falar sobre isso. Desculpa. As pessoas, elas querem uma formação, elas querem se desenvolver, elas querem ser as melhores porque lá no fundinho, elas querem ter um resultado financeiro maior. Então, aqui tu tem dois caminhos. Ou você quer estudar porque você tem sede de conhecimento ou você quer estudar porque você quer um resultado. Se a resposta for um resultado, eu vou dar a resposta para os dois, eu vou ensinar os dois caminhos aqui se você me permite. Com certeza. Ok. Se você quer o resultado, não estou dizendo que estudar não é importante, tá? Mas você precisa parar, olhar para aquilo que você está fazendo, escolher o teu carro-chefe. Por que escolher o teu carro-chefe? Porque tem pessoas que querem ter uma loja de produtos de celular, mas elas querem ter uma academia, elas querem vender água, elas querem... Acabam fazendo muita coisa ao mesmo tempo. E aí você vai dividir o teu foco. Então, pega o teu carro-chefe e construa a estratégia para você ter resultado com o teu carro-chefe. Que muitas vezes, não é você ter que fazer uma formação para depois você ter o resultado. Sim. Você pode ter o resultado antes de ter formação. desde que você esteja conectado ao propósito correto, com a estratégia correta, com a ajuda e o auxílio dos teus consultores corretos. Invista em consultoria. Contrata uma visão de fora para te ajudar a organizar o teu negócio e fazer o teu negócio crescer. Então, se o objetivo é estudar para ter resultado, então não foca no estudo primeiro, foca no resultado primeiro. E aí depois você divide o teu tempo. Agora, se o teu estudo é por sede de conhecimento, eu tenho sede de conhecimento. Busque criar hábitos. O teu cérebro, ele respeita o teu hábito. Então eu vou falar do hábito da leitura, por exemplo. Você pode estudar de várias maneiras. Você pode ler um livro, você pode escutar um livro, você pode fazer pesquisa na internet. Qual foi o hábito que eu desenvolvi? Todas as manhãs, leia cinco páginas de um livro. Mas não quatro e não seis. Cinco. Se você não tem o hábito da leitura, você vai levar meia hora para fazer isso. Conforme você vai criando o hábito, para você ler cinco páginas, dez minutinhos. Quinze minutinhos você vai ler essas cinco páginas. Ao meio-dia, quando você para para almoçar, abandona vinte minutos disso daqui e leia mais cinco páginas de um livro. Não quatro e não seis. Daqui a pouco eu explico por que não quatro e por que não seis. E à noite, seja depois da janta ou antes de dormir, leia mais cinco páginas. Não quatro e não seis. Faça isso por um grande número de dias. Vinte dias, vinte e um, vinte e cinco, trinta dias. respeita isso. É que nem academia. Se você não respeitar o hábito de ir na academia com frequência, você não vai liberar, e agora me ajuda, quando você faz algo com muita frequência, você libera. Eu acho que é a endorfina que fala. Endorfina, noradrenalina. Isso. E isso vai te gerar prazer. A leitura, o estudo, é a mesma coisa. Só que o que as pessoas fazem, Carol? As pessoas, elas começam a ler. Ah, vou ler dez páginas por dia. Daí ela lê dez páginas. No outro dia, ela lê dez páginas. No outro dia, ela lê trinta páginas. No outro dia, ela lê duas horas direto. Aí, no dia seguinte, ela pensa assim, hoje eu não preciso ler, porque ontem eu li por duas horas, já tá pago. Então, eu não vou fazer. Você quebrou o hábito. E se você quebra o hábito, você vai ter que começar tudo de novo. Por que eu falo das cinco páginas? Porque se você desenvolver esse hábito, em dez dias, você lê cento e cinquenta páginas. Em trinta dias, são quatrocentas e cinquenta páginas. Um livro tem, em média, um livro, tem livros de muitas páginas, mas os livros de hoje em dia, em média, duzentas páginas. Você vai ler dois livros por mês. Você vai adquirir tanto conhecimento, se você criar esse hábito, que você vai suprir toda a tua sede por conhecimento. É isso que eu faço. Então, desenvolva o hábito, no meu caso da leitura, se você quer escutar o podcast, desenvolva o hábito de escutar o podcast, mas crie o hábito, porque o cérebro respeita o hábito. Você não pensa hoje para tomar banho, escovar os dentes, para respirar, porque é um hábito na sua vida, pelo menos eu espero que seja. É um hábito na sua vida. Quanto mais hábitos positivos você criar, mais você cresce. não sei se respondi, se fez sentido, mas é assim que eu penso. Não, respondeu demais. Inclusive, hoje, eu tenho certeza que o Eder também, mas eu estou saindo daqui hoje com o meu HD recheado de coisas para aplicar. porque a gente entra, eu não sei se tu pensa sobre isso, se tu vê pessoas que fazem isso, a gente entra no modo automático. E é muito difícil tu acabar saindo daquilo ali. Então, a gente precisa realmente ter conhecimento, pensar, refletir. nós trouxemos aqui no último podcast a Vivian Laube. E ela fala sobre a fala não violenta. A princípio, quando fala assim, fala não violenta, parece assim, não dá o soco da pessoa. A gente trouxe ela no grupo das mulheres também. Mas a forma como ela coloca o quanto a gente é, que a gente é, respostas imediatas, sem refletir, sem pensar, tu sai dali já aplicando coisas diferentes na tua vida e vendo resultados. A gente tem que parar com a mania de sair do modo automático, de não querer sair do modo automático, da zona de conforto. Mas tu sabe que a comunicação violenta ou a comunicação não violenta, ela se dá pelo teu nível intelectual e de conhecimento. Se você é uma pessoa que você estuda, você busca informações, você tem o hábito da leitura, ou você assiste e escuta podcasts como esse, que sempre vai agregar algo na tua vida, você vai se tornando uma pessoa mais culta. Quanto mais culto você for se tornando, menos comunicação violenta, menos agressividade, menos impulsividade você tem. Você aprende a parar para pensar antes de você responder algo. Eu quero te fazer uma pergunta assim, a gente está batendo um papo bem legal aqui, né, Carol? E eu acho que vendas também é, como o meu tópico é vendas, eu não posso deixar de falar de vendas. Fale muito. Então assim, o que a venda é? Primeiro, a venda é um relacionamento. Essa conversa, ela gera um relacionamento. Dentro de uma conversa de relacionamento, você pode fazer perguntas para os teus clientes. E eu quero te fazer uma pergunta, se você me permite. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho do teu negócio. Vamos. Então você, você tem uma academia, certo? Tenho uma academia. Como estão as vendas e as prospecções de alunos na sua academia? Agora, no mês de julho, passado e ato enchentes, retomamos os nossos negócios. Certo. Agora, depois que passou, começou a retomar um pouquinho dos negócios. Exatamente. Não como estava, né, mas está aquecendo. Perfeito. Já que estamos falando do seu negócio, e estamos falando de clientes para a sua academia, existe algum interesse em você vender mais, ter mais clientes, ou estar satisfeito? Não. Quero triplicar, quadruplicar, infinito e além. E além. Então você está me dizendo aqui, para mim, para a audiência toda que está me assistindo aqui, você está me dizendo que você gostaria de triplicar o resultado da tua academia. É isso? Isso. Tá, então, poderia me dar uma porcentagem, não me dê número de pessoas, não me dê dinheiro. Quanto por cento você gostaria de crescer o teu negócio? 50% já... 50% já deixaria você feliz. Perfeito. O que impede você hoje, dentro do teu cenário atual, da tua empresa, de você como pessoa, o que impede hoje você de crescer 50%, Carol? depois da nossa conversa, na verdade, assim, já pensava sobre isso. Como eu tenho uma equipe muito pequena, eu acho que falta muito sobre essas ferramentas. Entendi. E serem aplicadas, porque às vezes a pessoa absorve, absorve, absorve conteúdo e não aplica nada. Entendi. Então, eu acho que essa seria uma grande virada. Ferramentas que pudessem ajudar nas vendas. Isso. E que a gente, e que eu fizesse um acompanhamento constante disso, tipo, ah, tá, pulando, tá aplicando, pulando, tá, eu acho que é importante. Numa equipe pequena, é importante que todos estejam bem conectados. Perfeito. Então, você está me dizendo que crescer 50% seria importante. Tá. E se tivesse uma maneira de você crescer 50%, 60%, quem sabe 70%, sem mudar a equipe, usando ferramentas combinadas com mais três técnicas comerciais e ter esse crescimento rápido e acelerado. Seria importante para você isso? Muito, porque eu gosto de resultado rápido. Perfeito. Se eu te falar que eu tenho como te ajudar, se eu falar para você que se eu te ensinar como que você tem que gerenciar a tua equipe para que a tua equipe ajude no processo de aceleração comercial e se eu te ensinar essas três técnicas bem simples que não precisa de muito investimento para você colocar isso em aplicação e você aumentar 50% o teu resultado. Você quer saber como fazer isso? Com certeza. Tá. E se tiver um custo, Carol? E se tiver um custo de você ter que pagar aí, por exemplo, sei lá, dez parcelas de cem reais para você crescer 50% do teu negócio, você ainda assim quer saber como que você aumenta 50%? Com certeza. Vamos fechar negócio e eu te ajudo a vender? Ai, vamos! Carol, brincadeira aqui. Eu quero fazer um desafio para a audiência. Você que estava assistindo até aqui, vocês perceberam que eu estou vendendo para ela? Você percebeu o que eu estava te vendendo? Aham! A venda é isso. A venda é você conversar com pessoas, você criar relacionamentos e no meio dessa conversa, no meio desse relacionamento, você saber fazer as perguntas certas. Então, eu quero te propor uma coisa. Certo. Pode propor. Aqui, ao vivo... Ao vivo, o povo vai estar vendo cortes, vai estar vendo tudo. Ricardo, eu sei que durante a pandemia, tu que é um cara que está sempre para lá, para cá, está sempre bem ativo, no período pandêmico, tu ganhou uns quilos a mais. Fiquei sabendo. 20 quilos. 20 quilos. Não alguns, alguns muitos. Que ficaram. Que ficaram. Que ficaram. Ficaram e não foram embora. E eu sei também que tu é uma pessoa que para ti, tu gosta de resultados. Principalmente pelo que tu falou, resultados rápidos. Isso. E se eu te dissesse que se tu fizesse algumas mudanças na tua vida, que tu teria esse teu resultado rápido. Tu ia querer? É o que eu quero. É o que eu quero. É a dor que eu tenho e a solução que eu procuro. Que tu vai poder... Tu tem filhos, né? Tem. Que tu vai poder jogar bola com teus filhos, com teu filho. Que tu vai subir as escadas bem tranquilo. Se tu precisar agachar, tu vai conseguir. Tu vai conseguir. E se eu te dissesse que para tu conseguir isso, 30 dias seria suficiente? Aonde que eu assino? Eu vou te perguntar isso. Aonde é que eu assino? Porque se eu tenho uma dor latente, que é uma briga com o peso, eu sou uma pessoa sedentária, eu não sou uma pessoa que faz academia com frequência, eu sou uma pessoa que eu viajo muito, então é difícil controlar a alimentação, eu vou precisar realmente ter um certo equilíbrio nisso. E você, dentro da tua área, especialista, que você é, me diz assim, olha, você pode atingir um resultado em 30 dias? Aonde que eu assino? Porque eu já tive centenas de pessoas me dizendo, olha, você precisa de dois anos. Eu não tenho dois anos de tempo. gente, vou fazer o desafio ao vivo então para o Ricardo aqui, já para ele não correr, né? Ao vivo e gravado e tudo e afins, né? 30 dias, né? Eu não, a minha, o meu, o meu recorde, ele foi 16 quilos em 30 dias. Eliminados, a pessoa não recuperou. Ela se manteve e está, está saudável. Topa? Se você já chegou a 16, então para chegar a redução de 15, tu já passou por esse caminho, né? Já passei. Eu topo o desafio para perder 15 em 30 dias. Super topado. Fechado? Então tá, eu vou te ensinar a vender e tu vai me ensinar a perder esses 20 quilos. Com certeza. Eu não vendi tão bem quanto tu, assim, Mas eu... Vendeu muito bem. Por que que vendeu muito bem? Porque despertou o meu interesse. Eu quero. Aonde é que eu assino? E acho que o principal conteúdo desse podcast, para quem está nos assistindo, é exatamente isso. Como que você aumenta a tua taxa de conversão? Se você está entregando 10 orçamentos e você está fechando 3, por que não fechar 6, 7 ou 8? E qual é o segredo para você fechar mais? Qual é o segredo para você vender mais? É você saber, primeiro, fazer as perguntas certas. Segundo, construir valor sobre aquilo que você oferece. E terceiro, você precisa fazer o cliente perceber, pela razão dele, que aquilo que você está oferecendo é algo que ele precisa na vida dele. E aí eu digo, e eu vou entregar aqui, vou fazer uma aula que eu acho... Ai, adoro! Uma venda, ela tem 5 etapas. E você tem que respeitar essas etapas. A primeira delas, você tem que conquistar a atenção da pessoa que você está falando. Seja uma pessoa, seja um grupo de pessoas, seja milhões de pessoas na internet. Você precisa conquistar a atenção. Porque se a pessoa que está assistindo a tua mensagem ou escutando a tua mensagem, ela não estiver conectada 100% na atenção com você, você não vai vender. E isso acontece com muita frequência. Às vezes o vendedor está ali falando com a pessoa, a pessoa muito educada está atendendo o vendedor, mas o pensamento dela está lá num problema que ela tem que resolver. Então, aprender gatilhos de retenção de atenção. Como que eu capto a atenção? Segunda etapa, criar relacionamento. Pessoas compram de quem elas gostam e confiam. você que está em casa me assistindo, inúmeras vezes você saiu para comprar um produto, chegou lá, não gostou do vendedor e não comprou o produto. Exatamente. E inúmeras vezes você saiu de casa para comprar um produto tão simples, uma caneta. Foi lá, gostou tanto do vendedor que comprou muito mais do que uma caneta. Então, vendas está muito conectada a relacionamento. E o relacionamento você pode fazer no presencial, no online, no telefone, no WhatsApp, no digital, não tem problema. Existem técnicas para isso. Então, você retém a atenção, você constrói o relacionamento. Depois que você construiu o relacionamento, você precisa identificar as necessidades da tua audiência. No nosso play, aqui na nossa brincadeira, qual a necessidade da Carol? Que é aumentar 50% o resultado. Essa é a necessidade dela. E aí, junto às necessidades, eu tenho que descobrir as dificuldades. Por que que não atinge os 50%? E eu faço isso com uma pergunta, tá? O que impede você de acessar os 50%? E aí ela me narra, me narrou aqui, as dificuldades que ela enxerga do porquê que ela não atinge isso. Agora que eu identifiquei as necessidades e as dores, as dificuldades, o que que eu vou fazer? No quarto passo, eu vou conectar o meu produto ou o meu serviço como uma solução para resolver essas dificuldades e essas dores. eu vou fazer uma ponte entre aquilo que eu ofereço com a real dor necessidade que o cliente tem. E por último, eu vou aplicar uma técnica de fechamento, que é a técnica, se eu estou no presencial, ela é a mesma técnica no presencial, no WhatsApp, no telefone, no digital, que é um comando. A técnica de fechamento é o comando para o cliente comprar de você. No presencial, é o aperto de mão. Então, olha, se isso faz sentido para você, vamos fechar o negócio agora. Quando você faz o movimento do aperto de mão, a pessoa tem a tendência do impulso de estender a mão e fechar com você. Porque a construção do processo da venda foi tão correta que a pessoa percebeu pela razão dela que ela precisa daquilo que você está vendendo. Mas se eu estiver no digital, se eu estiver no WhatsApp, como é que eu aperto a mão do cliente? Com uma pergunta. Olha, Carol, se isso, imagina que eu estou digitando aqui, olha, Carol, se isso fez sentido para você, vamos fechar agora? Faz a pergunta de comando. O ser humano opera por comando. Espero que a dica tenha feito sentido. Muito brevemente explicado aqui, mas é assim que a gente faz uma venda. Não, e super, super muito bem explicado, né? Quem está assistindo com certeza vai ter uma uma cápsula de sabedoria de vendas e vai se interessar pelo teu trabalho. Se isso acontecer, missão cumprida. Se uma dica explicada aqui fizer sentido na sua vida e você aplicar e tiver resultado, já valeu a pena todo o esforço da gente estar aqui reunido e fazendo esse bate-papo de vendas. Verdade. Ô Ricardo, conta pra mim aí um... Eu não sei... Não precisa dar o nome, né? Mas assim, um caso de sucesso teu que tu curtiu a transformação da pessoa, da empresa, do negócio, né? Tem muitas. Pode dar. Muitas, 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 muitas. Um caso de sucesso. Vou pegar o exemplo de uma empresa da cidade de Caxias do Sul. Lá em Caxias do Sul tem uma empresa que é uma indústria de embalagens. O nome dessa empresa é Pra Embalar, né? Pra Embalar. Depois até posso te mostrar que eu tô fazendo um trabalho de consultoria com essa empresa já tem mais de um ano. E essa consultoria, ela envolve toda a estrutura, a estratégia comercial, desde a organização dos processos até o processo de gestão, né? Da parte de treinar as pessoas em todos os departamentos, criar os processos dos controles financeiros, porque desde a parte financeira é o que nos ajuda a fazer a tomada de decisão. E eu vou aproveitar, então, já que você me desafiou a falar de uma prova social, e eu vou abrir uma mensagem que apareceu aqui hoje no grupo da diretoria desta empresa, né? Porque falar, qualquer um fala, né? Sim. A gente pode falar isso aqui. Aí depois eu tenho a prova social pra ti também aqui. Então aqui, ó, tá, não sei se dá pra ver lá na câmera, né? Mas depois eu mostro aqui pra ti. O que que tem essa mensagem aqui? O diretor geral da empresa, que é o senhor Caio, ele colocou aqui a planilha com o resultado, e eu gostaria que você lesse em voz alta o que está escrito embaixo desta planilha. Sete recordes de faturamento de bags batidos neste ano. Sete recordes consecutivos. A gente bateu o primeiro recorde há sete meses atrás, depois a gente bateu o recorde do recorde, o recorde do recorde, e a gente está no sétimo recorde. Obviamente que eu não sou o único responsável por isso, todo mundo é responsável por isso, todo mundo lá na empresa pra embalar tem os seus méritos, todo mundo vestiu a camisa, todo mundo aceitou participar das mudanças, que muitas vezes mudar não é fácil, não é simples, mas o que eu quero dizer com isso? Quando você aceita mudar, quando você aceita construir estratégia, quando você aceita executar a estratégia, quando você contrata alguém que vem de fora com experiência e te mostra o caminho, te pega pela mão e direciona você, o resultado é esse. Sete meses seguido batendo recordes. Me pegou de surpresa, mas já que você me desafiou a falar, então esse é um caso de sucesso que eu apresento aqui e te mostro a mensagem como prova do que está acontecendo. Só que não é só essa empresa, existem muitas empresas, muitas, eu estou nesse segmento comercial há 20 anos, há 12 anos que eu presto consultoria, assessoria para empresas, eu já dei treinamento para mais de 40 mil pessoas nos últimos anos e eu tenho, e vou deixar uma dica aqui então, eu tenho uma assessora de imprensa na minha equipe e essa assessora de imprensa, o principal trabalho dela é fazer a documentação da prova social dos meus clientes. Então todo cliente que tem um resultado e que me manda uma mensagem ou que me agradece, que me apresenta que teve algo mudado, a gente conversa com esse cliente, construímos uma matéria jornalística, pegando o depoimento do cliente e arquivamos isso. Então assim, eu tenho, se não milhares já de depoimentos e prova social de clientes que tiveram resultado com o meu trabalho. e eu faço isso porque falar qualquer um fala. Então é muito importante a gente mostrar isso, evidenciar isso. Prova social, inclusive, é um gatilho de venda muito forte que eleva a autoridade do teu negócio e faz com que mais pessoas queiram comprar de você. E para finalizar essa fala, eu uso o exemplo do restaurante. Você que está me assistindo, se você vai para um restaurante produto específico, sei lá, sushi, você quer comer sushi e tem dois restaurantes, um do lado do outro. Um restaurante está lotado de gente, tem fila de espera e o preço é mais caro. O outro restaurante está vazio. Qual restaurante você acha que você vai escolher? O que está vazio e é mais barato ou o que está cheio de gente, tem fila de espera e é o mais caro? Eu posso dizer com toda a convicção que provavelmente você escolhe o mais caro, você escolhe o que está cheio de gente. Porque aquilo te dá a segurança que ali é bom. O que é o cheio de gente? É a prova social. Quanto mais prova social você tiver dos teus atendimentos, da satisfação do teu cliente, o teu estabelecimento cheio de gente, quanto mais você mostrar isso, mais pessoas vão querer comprar de você. Não sei se respondi a tua pergunta. Super respondeu. Me veio na mente agora uma coisa que a gente, não sei se era coisa de vó, de mãe, de família, se você está viajando, está no lugar, quer almoçar bem, quer comer bem, para onde tem bastante caminhoneiro parado. Porque ali sabe que é bom. Ali sabe que é bom. E é exatamente sobre isso. Ricardo, a gente já está caminhando para o nosso final, mas eu não posso deixar de te perguntar se é um cara que nem tu, que já está construindo a tua carreira. Construindo. tem bastante sucesso, bastante coisa acontecendo. Dentro de ti, qual é o teu caminho? O que tu ainda quer realizar? A lista é grande. A lista é grande. A lista é grande. Tem muita coisa que eu quero realizar. Eu sou um cara muito ambicioso, eu sou um cara, eu posso dizer assim, não sei se a palavra certa é insaciável. eu tenho muitos objetivos, eu tenho muitos projetos, eu amo o empreendedorismo, eu adoro o empreendedorismo, eu já criei cinco empresas, duas quebraram, não tenho problema de falar isso, três têm sucesso extraordinário a nível nacional, posso depois, se o pessoal quiser, eu posso passar os contatos, os sites dessas empresas para que as pessoas conheçam, mas o meu grande sonho é ter uma venture capital. Eu quero ter, o meu sonho é ter um escritório onde esse escritório ele tem dez diferentes segmentos de negócios. Eu quero ser dono de dez empresas e ter um escritório que gerencia todas essas dez empresas. Esse é um sonho de empreendedorismo que eu tenho. Eu tenho vários sonhos relacionados à vida pessoal, sempre poder proporcionar o melhor dentro das condições que eu tenho para a minha família, os meus filhos, eles são prioridades, eu sempre coloco Deus e os meus filhos como prioridade de tudo. Então, eu quero ver os meus filhos se formarem em uma boa faculdade, eu quero ver os meus filhos construírem grandes carreiras e criarem as suas histórias e eu trabalho muito para isso. Então, eu não sei se a vida a Deus pertence, mas eu sou um cara que eu nunca desisto. Eu passei, quando eu falei que duas empresas quebraram, a minha empresa de treinamentos, palestras, assessorias, ela quebrou muito forte na pandemia. Eu tinha um escritório com 11 colaboradores, nós organizávamos eventos, fazíamos treinamentos para 300, 350 pessoas ao mesmo tempo, a gente estava em uma crescente muito forte. O ano de 2019 foi o primeiro ano da minha vida que eu fiz investimentos em fogos para comemorar a virada do ano, porque eu acabei o ano de 2019 com muito sucesso profissional. Eu, juntamente com a minha equipe, todo mundo comemorou muito. Aí, o ano de 2020 entrou, nós começamos o ano, talvez o número não seja muito expressivo para muitas empresas que estão me assistindo aqui, mas a gente começou o ano de 2020 com um milhão e meio de contratos fechados. Então, assim, era muito positivo para nós. Janeiro foi um mês bom, mas janeiro é um período de férias. Fevereiro começou a televisão falar de uma tal de pandemia, né? Eu nem sabia o que era pandemia, eu sabia o que era uma epidemia, né? Pô, pandemia? O que é pandemia? Eu tive que ir no Google pesquisar que pandemia era uma coisa global e eu disse assim para a minha equipe, eu falei assim, ó, fiquem tranquilos que isso aqui é questão de 30 dias, 60 dias, tudo isso passa. Em março, o faturamento da minha empresa caiu 90%, abril, o faturamento da minha empresa caiu a zero e nesse período os clientes começaram a cancelar os contratos e solicitar devolução do dinheiro que já havia sido pago. Outubro de 2020, eu tive que fazer a rescisão de 11 funcionários e outubro de 2020 eu estava quebrado e endividado. Eu tinha zero faturamento, eu não sabia mais como eu iria sustentar a minha família e eu não tenho vergonha de falar isso e eu falo isso porque com muita humildade eu me lembro como se fosse hoje uma quarta-feira às duas horas da tarde a minha esposa me liga e diz assim, eu vou te mandar uma mensagem com uma lista de compras antes de vir para casa passa no mercado e faz essas compras. Eu tinha acabado de fazer a rescisão do meu último colaborador na época eu estava com 450 mil de dívida todo o dinheiro que eu tinha havia sido gasto porque eu mantive os meus colaboradores até o último minuto quando eu tive que fazer a rescisão e eu não estou falando isso por vitimismo só estou contando uma história, tá? Quando eu tive que fazer a rescisão dos meus colaboradores eu fui ao banco pedir ajuda e o Eduardo Leite o nosso governador do estado ele havia assinado um decreto que proibia alguns quinais de operar no estado devido a pandemia e a minha empresa havia se tornado uma empresa ilegal por causa desse decreto então banco nenhum o meu CNPJ não passava mais pelos sistemas dos bancos porque havia esse decreto proibindo as empresas de operar os bancos me negaram financiamento então eu estava assim quebrado emocionalmente quebrado financeiramente reduzido a pó literalmente falando e a minha esposa me liga me passa uma lista de compras pro supermercado e eu me lembro como se fosse ontem estacionando meu carro na frente do supermercado com lágrimas nos olhos pensando como que eu vou fazer isso porque o meu cartão de crédito estava estourado o meu limite de banco estava estourado e eu não tinha dinheiro pra fazer as compras e era comida eu precisava comprar comida e eu sei que muitas pessoas milhões de pessoas passaram por isso e eu me lembro eu entrando naquele supermercado procurando o dono chamando o dono e pedindo pra ele olha eu preciso fazer umas compras mas eu não tenho como pagar você anota pra mim te pagar na semana que vem e ele entendeu ele anotou e aí eu consegui pegar aquelas compras na parceria com o dono do supermercado que em gratidão àquela situação eu só faço compras nesse supermercado hoje eu sou fiel a essa pessoa porque essa pessoa me ajudou quando eu precisava então assim a pandemia ela me derrubou muito forte entrei em depressão na pandemia porque o que eu sei fazer é vender mas as empresas não te recebiam então foram não foram dois meses foram dois anos sem faturamento então foi muito difícil aí a pandemia acabou e a gente tem que recomeçar tem que reconstruir esse negócio quebrou mas eu não abandonei ele eu continuo com esse negócio até hoje então passaram-se mais um tempo de recuperação e quando tudo estava começando a entrar novamente nos trilhos a gente passa a maior tragédia das enchentes que a gente passou no Rio Grande do Sul e da noite para o dia novamente eu havia 20 clientes fixos com entradas de dinheiro recorrente na minha empresa e da noite para o dia eu perco 19 e eu fico só com então novamente essa mesma empresa que havia quebrado em 2020 lá na pandemia ela novamente quebra agora com a tragédia do Rio Grande do Sul e aí eu fico me perguntando será que não é um sinal para desistir disso e ir para outro caminho mas eu acredito muito no que um mentor no passado me falou que ninguém vence quem não desiste então eu não desisto então esse negócio ele vai persistir enquanto eu estiver vivo agora se me permite eu não sei quanto tempo a gente tem temos tempo o que me dá forças o que me dá forças eu tenho pessoas que eu admiro muito nesse país eu tenho ídol eu tenho assim eu sou fã de algumas pessoas que eu acompanho o trabalho eu acompanho o conteúdo que eu me inspiro para não desistir e não parar e existe uma empreendedora que eu até peço desculpas eu vou falar o nome dela aqui que é a Cris Arcange Cris Arcange falei muito sobre ela gostamos dela Cris Arcange é uma das pessoas que eu mais admiro nesse país pelo resultado que ela tem pelo tipo de pessoa que ela é porque se você for estudar e eu estudava eu conhecia um pouco da história da Cris Arcange antes de ter tido a oportunidade de conhecê-la pessoalmente e eu sabia da história dela porque a Cris também enfrentou uma crise muito grande lá atrás na época da mudança de governo e plano real antes do plano real a Cris ela era dona de uma empresa de uma marca chamada Fitoervas e da noite para o dia também ela acordou com muitos funcionários e com 50 reais na conta devido a lá na época não vou entrar em detalhes políticos mas lá na época do plano Collor enfim quem é da minha idade sabe o que aconteceu com o nosso país naquela época e a Cris mulher e desculpa por muitos anos vocês mulheres foram consideradas o sexo frágil na verdade eu não vejo nada de frágil numa mulher vocês mulheres são muito mais resilientes do que nós homens e vocês têm muito mais capacidade do que nós homens mas a Cris Arcange ela transformou uma crise uma dificuldade num império de sucesso no mundo do empreendedorismo então eu sempre admirei ela e aí aconteceu uma passagem na minha vida que mudou totalmente o rumo dos meus negócios principalmente mudou a minha vida pessoal eu estava me recuperando de uma depressão vindo da pandemia eu recebi um convite para uma palestra num evento em Gramado o convite gratuito que a gente fala porque existem os principais palestrantes e naquele evento era Leandro Karnal e Cris Arcangele e no meio eles colocam eles dão a oportunidade para alguns palestrantes você não tem cachê para fazer isso vai para se divulgar isso você não tem nem ajuda de custos então você vai você paga as suas despesas e você vai para se divulgar e eu estava numa fase assim extremamente difícil saindo da pandemia completamente quebrado financeiramente não tinha assim dinheiro para nada e eu tive que pegar dinheiro emprestado para botar a gasolina no meu carro para ir palestrar neste evento e eu não tenho vergonha de falar isso era a minha situação só que eu me lembro que eu andei a estrada toda até chegar em Gramado conversando com Deus e dizendo Deus me dê um sinal se eu devo continuar ou se eu devo desistir porque essa vai ser a última vai ser o último dia que eu subo num palco eu acredito que eu tenho muito para ajudar as pessoas mas tem uma força me impedindo de ajudar as pessoas então me dê um sinal e eu subi naquele palco e eu palestrei e eu faço exemplos de vendas ao vivo vou fazer uma história longa curta resumindo naquele dia a Cris Arcângeli me viu eu era sempre fui fã dela tive a oportunidade de ir para o camarim conversar com ela e o sinal que Deus me deu foi quando Cris Arcângeli me disse eu preciso aprender a fazer o que você faz no palco preciso de uma consultoria sua e aí eu tive a oportunidade eu de estar na frente de uma das pessoas que eu mais admirava na vida honestamente tremendo por dentro tremendo por dentro e aquela pessoa gigante do empreendedorismo como é a Cris Arcângeli uma pessoa maravilhosa Cris um beijo para você não sei se você vai assistir isso vai porque eu vou botar uma roupa dela em todos os cortes você não sabe quanto você mudou a minha vida com aquele teu pedido e aí eu acabei na semana seguinte indo a São Paulo tive a oportunidade de fazer um trabalho com a Cris Arcângeli eu tenho muita honra de falar isso eu pude treinar e ajudar a Cris Arcângeli dentro de um braço do negócio dela em contrapartida ela me ajudou muito me deu mentoria me ajudou muito nos meus negócios e a gente criou uma conexão forte a gente virou amigos tive a oportunidade de palestrar num evento da Cris o Centurion lá em São Paulo e a Cris muito humilde veio até o Rio Grande do Sul palestrou num evento que eu organizei na minha cidade natal que é a cidade de Marau ela veio teve um atropelo de viagem teve problema de trânsito perdeu o voo a gente teve que realocar num outro voo e mesmo assim deu tudo certo a Cris é uma pessoa incrível então eu conto essa história por quê? porque isso foi um sinal de que eu não devo desistir se pessoas que estavam tão longe né pessoas que se aproximaram eu admirava que eu sou fã eu tive a oportunidade de me aproximar aprender com essas pessoas ajudar essas pessoas e criar conexões com essas pessoas eu entendi que ali eu não deveria desistir do meu trabalho do meu trabalho de palestrante treinador comercial consultor de empresas e é isso se eu consigo ajudar empresas a se reerguerem por que não ajudar a minha empresa a me reerguer de novo essa mesma empresa pela segunda vez e eu acho que é isso esse é o caminho da gente né a persistência a paciência a resiliência e eu vou dizer um negócio pra vocês porque o Ricardo falou sobre prova social né eu tinha uma prova social quando eu comecei a conversar com ele a primeira coisa que eu fiz foi mandar o meu podcast com a Cris Arcandre pra ele eu digo olha eu entrevistei a Cris Arcandre e eu estava lá o dia que você fez isso foi num evento aqui em Sapiranga foi a Cris é uma pessoa muito querida ela está sempre conhecer a Cris nos bastidores porque você vê o personagem né o que é o personagem aquela mulher empresária forte empreendedora que está ali no palco e quando ela sai do palco que ela está ela está nos bastidores ela dá atenção a todo mundo custe o que custar essa mulher não dorme essa mulher não almoça ela veio porque nós ficamos do lado oposto do palco a Cris veio e as pessoas vinham se aglomerando com ela e ela veio dando atenção pra todo mundo até chegar onde nós estávamos na salinha do podcast na salinha do podcast e gente eu não tinha visto o Ricardo lá porque eu estava tão nervosa e aí quando eu disse pra ele sério que você estava lá ele foi lá com a prova social dele e me mostrou um stories do Summit de 2023 que ele estava lá sim estava lá junto com ela foi uma oportunidade incrível que ela me deu na verdade eu brinco com ela eu tive uma mentoria com ela eu peguei ela no aeroporto levei ela e tu já foi ali né a gente foi do aeroporto até a palestra depois da palestra até o aeroporto conversando mas a gente já está já estava nessa sintonia de amizade né e a Cris até fez uma história lá que ela brinca ó três horas da tarde esse cara não me levou pra almoçar ainda né almoçar pra quê a gente tem que conversar né vamos usar todos os nossos segundos aqui pra aprendizado né mas ela é muito querida ela ela me ajudou bastante ela me abriu muitas portas e ela não sabe dessa história na verdade mas eu tenho a Cris como um sinal de Deus me dizendo ó é por isso que tu não tem que desistir e aí eu continuei né e estava indo tudo bem e aí agora as enchentes mas não é só comigo é com muita gente tudo né tudo e a gente se ergue de novo vai respira e vai porque é é do gaúcho isso também né é isso aí essa resiliência Ricardo quero te agradecer demais tu vir lá de Caxias aqui pra nossa Sapiranga né eu não tenho eu quero te agradecer mas assim as tuas palavras aquilo que tu trouxe pra nós hoje aqui e é de uma reflexão e de um de um aprendizado muito grande né eu na verdade eu vou tentar uma aproximação contigo aí pra absorver mais conteúdo tá mas você não tá na turma da formação lá eu tô mas eu tô tendo que fazer a parte ali né porque o horário de segunda de noite da academia mas eu vou passando as aulas gravadas e eu tô à disposição tá você não tem que agradecer quem tem que agradecer sou eu pela oportunidade é eu acredito muito no poder das conexões né eu também muitas pessoas que vão acabar assistindo esse podcast depois a gente não se conhece mas uma mensagem sendo transmitida uma pessoa recebendo essa mensagem já é uma conexão criada é verdade e a própria pegando o próprio exemplo da Cris Arcângela a Cris Arcângela me ensinou que networking não é sobre pedir é sobre servir primeiro a gente serve né depois se depois que a gente servir se tiver uma oportunidade aquela pessoa que foi servida irá estender a mão irá nos ajudar irá comprar nossos produtos ou nos indicar para alguém comprar os nossos produtos com certeza só que tem muita gente que leva o networking para o lado errado que já quer já quer né você o networking certo é você não pedir é você servir então eu tenho muito honrado pela oportunidade de poder servir com um pouquinho do meu conhecimento nossa que pouquinho né gente então agradecendo demais a sua audiência né estamos finalizando mais um podcast incrível né que a gente está saindo daqui com muito aprendizado com muita muita informação o meu HD aqui está recheado gente de informações e vocês que vão assistir óbvio que também o HD de vocês vai estar recheado agradecendo a Amigo Internet que é a nossa parceira oficial aqui do podcast que ela nos ajuda a continuar na nossa caminhada na nossa jornada de transmitir conteúdo de fazer você que está aí precisando de uma inspiração para aquela virada de chave que é tão importante que a gente precisa né como o Ricardo mesmo falou né o mundo está difícil as coisas estão difíceis e a gente precisa ouvir e aprender cada vez mais para a gente poder conseguir dar a nossa virada de chave um beijo obrigado mais uma vez Ricardo obrigado a você Carol obrigado a audiência que nos assistiu gratidão e até uma próxima oportunidade com certeza tchau esse podcast tem a produção exclusiva da Ecoestúdio e até uma próxima tchau